Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Tasso Lago, fundador da Financial Move e a Financial Move é uma empresa de consultoria financeira especializada no mercado financeiro e a gente atua fortemente no mercado de criptomoedas, né? Por hora. A ideia aqui é mais uma série daqueles... dos vídeos de escola do trader, tá? Onde eu vou estar analisando os traders que a gente faz no grupo VIP. Eu já gravei dois traders que deram lucro e eu vou gravar um que deu stop na sexta-feira ou sábado. Acho que foi sexta-feira de noite, que é esse teto aqui que vocês estão vendo na tela, teto BTC. E se você for ver, ele foi dado às 19h e 21h12 ele tinha sido estopado. E aí vocês vão ver por quê. O trade era esse aqui, ó. Trade in, bate, teto. Aqui, ó. O trade era esse aqui. Tá. E aqui, não está muito representado, mas deixa eu te dizer o porquê. No gráfico diário, ele estava aqui, ó. Nesse ponto aqui, ele estava demonstrando uma força legal. Tá. E aí, né, ele fez... aqui no caso. Era esse aqui. E aí, ele fechou o dia aqui. Então, pra mim, no diário, ele perdeu essa média aqui, que é de 20, pra média exponencial de 20. Aqui ele já aciona uma venda, porque pra mim, quando perde aqui pro diário, ele tende a buscar outra média, que é essa aqui, de 50. Tá. Na minha forma de leu gráfico. Mas aí, eu não leio só isso. Eu leio tudo. Então, eu li também, no 4 horas, ele fechou aqui acima, que foi a minha compra. Depois, ele fez um candlezinho. Não foi tanto de reversão, mas fez um candlezinho. E aqui, ele perdeu. Aqui, pra mim, ele perdeu as 3 médias aqui. Pra mim, é um forte sinal de que vai dar merda. Então, eu somei o diário e o 4 horas. Mas, e aí, eu estopei aqui, ó. Cadê? No VIP. Eu falo aqui, e cadê o teto? Ó. Pessoal, por aí fora da teta, não estou gostando do desenvolver. Por quê? O meu stop era abaixo disso. Cadê o bot? Cadê o bot? O meu stop da teta era abaixo disso. Era lá em 2.860, de menos 5%. Eu estopei em 3.5%. Então, ou seja, quando você errar o seu stop, quando você errar o trade, que você erre pequeno. Então, eu preferi estopar antes e tive um prejuízo menor. E se você for ver agora, ó. Tá lá em 2.714. Lembrando que nada impedia dele, em um candle só, varar pra baixo. Tá? Então, eu saí aqui, tá? E agora eu vou citar aqui. Em suma, eu vi o Price Action, que é a dinâmica dos candles, junto com meus gráficos e indicadores. E eu até mudei muito a minha forma de ver. Porque se você for ver, eu basicamente não olho tanto RSI nem MACD. Eu olho muito pra divergência, autista, baixista. Que eu olhei no trade de Bitcoin Cash, inclusive, que eu não gravei, que não fechou ainda. Mas aqui eu vou falar porque que eu dei, né? Lá no diário. Pensando que não estopou, tá? Deixa eu falar aqui. Não estopou. E aí... Calma aí... Não estopou. E o candle tava aqui. Eu esqueci como que volta. Não, não é que não. Eu esqueci o replay. Nossa, esqueceu esse alarme. Aqui mudou essas paradinhas. Aqui. Aqui. Foi. O Price Action tava aqui, tá? Tava aqui. O candle tava aqui, ó. Aqui. Ele fechou... Vai, cacete. Esse candle aqui. Acima das três médias diário. Acima da EMA de 20 períodos e acima de todas. Então, assim. Comprem todos os candles. Aqui. Ele me deu alerta. Vai, cara. Aqui. Ele me deu alerta. Me deu alerta, alerta, alerta. Fechou o dia. Abaixo da EMA 20. E perdeu. Aqui, eu estopei. Aqui, pra mim, já era stop. Porque ele tenderia a buscar isso aqui. E é isso que ele tá fazendo. Tá? Eu dei a compra aqui. Dei os alvos aqui, ó. Pra cá. Primeira zona de congestão. Depois, pro segundo topo aqui. Aqui. E depois lá em cima. Entendeu? Eu poderia deixar até mais, tá? Isso aqui é um post que eu fiz. Porque a teta explodiu, tá? Se você for ver, a teta fez... Aí todo mundo fica... Nossa, que 100%, 200%. Só que tem gente que compra aqui, ó. Eu falo que nenhum de vocês... Que me segue, comprou aqui. Porque eu sempre falo... Cara, se subiu bastante, esquece. Vai pra outro ativo. Então é isso. Esse trade foi um trade de stop. De menos 3%. Mas foi um trade positivo. Por quê? Eu gerenciei muito bem... O capital. Eu estopei pelo price action antes do meu stop. E soube sair. Eu economizei 2% de stop. Tá? E é muita coisa. Então meus alvos eram assimétricos pro meu trade. Ou seja, quase 3 pra 1 aqui. E é isso, galera. Acho que esse foi um trade que eu não conto só a vitória. Eu conto quando dá errado. Existe isso. Quem que vende lenda que não existe é mito. Existe, tá? E... É isso, galera. Esse foi um tradezinho que deu errado. A gente tá em outros trades. E eu vou gravando assim que eles forem fechando. Tá bom? Faça parte do nosso grupo VIP. Deixa eu botar aqui. VIP. Onde você vai ter acesso a esse nível de informação dada por mim. E a gente tem uma média de 14 trades por mês, tá? Mas... Cada mês é um mês. Tem mês que vai ter mais. Tem mês que vai ter menos. Análise exclusiva. Três lucrativos e suporte profissional. Esses foram os resultados. Lembrando que tem mês abaixo de zero. Então... Se prepare. Entre pensando no longo prazo. E esses são aqui os... Os preços pra você ter como investimento. Meu foco é maximizar Bitcoin, tá? Maximizar o número de Bitcoins que você tem na sua carteira. Não quero saber de dólar. Foco... Se você quiser dólar, entra aqui no Forex, que é esse serviço... O cara já destruiu todo o vídeo já. O cara já destruiu todo o vídeo já. Abraço. Tchau, tchau.